O SIC da caixa postal e trocar de apelo Muda de rua, casa e volta no meu automóvel Hoje eu fui ver, morro no meu telefone Olhei do meu trono, tô sendo com quem Eu fico de uma vez por vez, livre de você Eu vou mudar meu destino, que eu não posso parar Até a minha cidadura, eu nunca encontrei Eu quero embora, eu dou turma de festa de turma De drink e prato Eu penso em fazer uma plástica e usar uma fantástica Dente de contato Que agora eu sou outro professor O mesmo retrato O mesmo retrato O teu e a marca do perfume Exalorante O mesmo retrato Exalorante Exalorante A ceia do cartão de glé O mesmo retrato O mesmo retrato Exalorante 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 O que é isso? O que é que você viveu chorando por ele? Esse é o que é que eu vou chorando por ele Vem pra mim, não me abriu pra ele Esse é o que eu vou chorando por ele Vem pra mim, não me abriu pra ele Eu vou chorar por ele Chore por ele